Jornal, muito bom dia pra você e bom dia pra todos. É a Operação Impacto, que está sendo apresentada hoje pela Polícia Militar. São 500 policiais militares extras que estarão nas ruas, tanto na Zona Norte do Recife quanto na Zona Sul da capital. A gente lembra de alguns casos que a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral. Muita gente que liga, reclama da questão da violência, roubo, furtos e até homicídios. O objetivo dessa operação é continuar combatendo essa criminalidade e estando também nas principais vias, nos principais pontos onde a população está e onde a população vem reclamando. Deixa eu lembrar pra você que ontem a gente mostrou aqui na rua a jornalista Alfredo Porto Silveira, em Setúbal, na Zona Sul do Recife, um carro que foi roubado. Uma caminhonete modelo touro foi levada por dois homens armados. A vítima chegou a relatar pra gente que ficou bastante assustada, né? Saiu do veículo, inclusive, com as mãos para cima, temendo pela própria vida. Ainda ontem, também aqui na Zona Sul do Recife, na rua Tenente João Cícero, já em boa viagem, um carro foi arrombado e foi furtado. O suspeito, ele aparece como um quem não quer nada, ali com uma sombrinha, aproveitando ali uma sombra, vendo o movimento da rua, quando de repente vê um carro vulnerável, ele vai lá, arromba esse veículo e acaba levando. Essa mesma rua já foi visitada pela nossa equipe de reportagem na última segunda-feira pra mostrar uma moto que também foi roubada por dois homens que chegam. As imagens são claras. Esses homens chegam em uma moto, o garupa desce e termina levando esse outro veículo que estava estacionado. Isso nós estamos falando da Zona Sul do Recife, de segunda pra cá. Partindo para a Zona Norte, tem um caso com uma ampla repercussão, um campeonato de X1, aquele jogo conhecido, né? Uma disputa um para um, que aconteceu ali em Dois Unidos, na Zona Norte. Dez pessoas ficaram feridas após um tiroteio. São casos que a gente recebe, são situações que acontecem na região metropolitana e que a polícia, claro, está combatendo. E agora com esse reforço. Por isso que a gente sempre fala, a própria polícia, inclusive, fala pra gente por meio de nota da importância do registro dessas ocorrências. Quando essas ocorrências acontecem, o setor de inteligência faz aquele levantamento das áreas que precisam de uma atenção maior, digamos assim. Quem vai explicar pra gente todo esse trabalho é o porta-voz e diretor de planejamento operacional da Polícia Militar, o Coronel João Barros. Coronel, muito boa tarde pro senhor. Já passa do meio-dia. São 500 policiais extras que estarão nas ruas combatendo esse tipo de crime que, infelizmente, a gente vem noticiando. É isso. Como é que vai ser esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como você sabe, a Segurança Pública de Pernambuco vem alcançando bons números na redução dos homicídios. Estamos no terceiro mês de redução de homicídio e agora fizemos essa operação voltada para os combates aos crimes contra o patrimônio. São roubos e furtos, como você citou, alguns casos em Setúbal, Boa Viagem e outras áreas. Então a gente identificou, através da nossa análise criminal, das ocorrências registradas pela população, esses locais onde há um maior aquecimento nesse tipo de crime e mobilizamos esse efetivo, uma parte administrativa, outra efetiva da própria parte de folga do policial, com pagamento de diárias extras, para que a gente consiga massificar o policiamento nessas ruas. A presença da polícia militar nas ruas é de maneira que a população veja, a população interaja e o que a gente pede é que a população realmente acolha o policial, ela interpele, ela converse com o policial que está passando na sua rua, conheça o policial. Então a iniciativa da população também é muito importante no sentido de colaborar com o policiamento nessas informações para que o policiamento consiga ser mais preciso, mais cirúrgico na prisão desses elementos. Coronel, como é que esse policiamento de fato vai funcionar? O que é que foi montado aí pela polícia militar? Tem um horário específico? Tem um local específico? A gente sabe que as reclamações que a gente que está na comunidade todos os dias ouve é que de manhã logo cedo, indo para o trabalho, na parada do ônibus, tem muita gente que se queixa. Como é que de fato vai funcionar o policiamento? Sim, são diversas modalidades de policiamento. Então temos modalidades na ciclopatrulha, que estarão atuando aqui na Avenida Boa Viagem, também nos parques, lá na Zona Norte. Temos a modalidade do motopatrulhamento, que é um policiamento mais dinâmico, que consegue mobilidade maior nesse trânsito no início da manhã. E temos o policiamento na viatura quatro rodas. Então essas modalidades de policiamento, aliadas ao conhecimento daquelas ocorrências, estarão postadas ali devidamente naqueles locais onde as ocorrências acontecem mais. Então, aqueles grupos de corrida, por exemplo, que têm reclamado de alguns roubos ali no início da manhã, já começarão a haver mais policiamento nesse horário. Antes mesmo do sol raiar, teremos policiamento postado nesses locais. As pessoas que vão ao trabalho, que estão ali na parada de ônibus, também conseguirão ver a presença da polícia também nesses locais. Então a intenção é essa, é massificar o policiamento. A presença da polícia militar, onde a população está precisando. Porque quem tem que ter medo é o bandido. A população, ela tem que estar protegida, ela tem que estar segura, ela tem que estar unida no trabalho. Então o que a gente pede é a participação do povo, a participação da sociedade. Então conheça o policial que trabalha no seu bairro, conheça o policial que está passando na sua rua, informe a ele o que está acontecendo, para que esse policial consiga atuar com melhor precisão, com maior eficácia ali no seu bairro. Então é isso que a gente pede. Isso que o senhor falou, inclusive, é bastante importante, né? Da participação da população. Eu digo isso, coronel, porque a gente sempre recebe as notas da polícia militar. Às vezes acontece um furto, acontece um assalto em uma determinada comunidade, e o pessoal entra em contato com o Balanço Geral, diz, ó, fui roubado, venho aqui fazer uma matéria. Às vezes a gente pergunta, ligou para o 190? Eita, não liguei ainda. Explique para o pessoal de casa a importância de ter esse registro. Rua tal, bairro tal, perto de tal lugar, houve um assalto. Qual a importância desse registro? É muito importante, porque a partir daí a gente consegue direcionar as nossas ações. Então a população precisa ter essa consciência de que o melhor caminho é registrar o fato, junto à polícia, a polícia civil, a polícia militar, o 190, a delegacia mais próxima, porque é baseado nisso que a gente faz o planejamento, que a gente consegue chegar àqueles locais e a gente consegue atender melhor a população. Então dessa forma a gente consegue interagir com a população. Então o que a gente pede, como você falou, é que antes de ir para o Instagram, antes de ir para a reportagem, ligue para o 190, né, registre a ocorrência da delegacia para que a gente consiga identificar e agir. Se for o caso, agir de imediato. Se você ligar para o 190, a gente vai agir de imediato. Agora a gente não pode estar monitorando, por exemplo, o Instagram para saber o que está acontecendo. A gente precisa que a informação chegue até nós com a rapidez necessária. A gente precisa que a gente consiga que a gente consiga que a gente consiga que a gente consiga.